Por que você tem que conhecer as fases evolutivas da doença de Alzheimer? Quando você é cuidador familiar, quando você é familiar, tem conhecimento das fases da evolução da doença, você se planeja e você cuida melhor. Com isso, quem ganha é o passeio. Esse é o último de uma série de três vídeos, onde falamos das fases da doença de Alzheimer. O primeiro vídeo, falamos da fase inicial da doença de Alzheimer. É aquela fase que o indivíduo ainda preserva a sua autonomia. Ele tem seus momentos de deslizes. Deslizes quanto à memória e raciocínio, deslizes quanto à sua capacidade executiva, as suas alterações visoespaciais, os seus distúrbios de linguagem e comportamento e personalidade. No vídeo da fase inicial, eu disse que o cuidador, ele é o guia do paciente. Você tem que dar liberdade vigiada. Na fase intermediária, o paciente vai perdendo a sua autonomia, os distúrbios da cognição vão aumentando, os distúrbios comportamentais se aceleram. E o indivíduo deixa de ser o guia. Ele passa a ser a mão e o cérebro acessórios. O paciente, muitas vezes, não consegue fazer as suas atividades, fazer as suas atividades sozinho. E o cuidador tem que ajudar. Nesse da fase avançada, você vai ser o cérebro e as mãos do paciente. O paciente já perdeu a sua autonomia. Ele precisa da sua ajuda. Ajuda para alimentar, ajuda para higiene, ajuda para se locomover, muitas vezes até restrito a uma cadeira de conforto ou restrito ao leito. Vamos lá mostrar em dois quadros as manifestações da doença de Alzheimer na sua fase avançada. Vamos mostrar nesses dois quadros a seguir as dificuldades, os sintomas, os problemas que acontecem na fase avançada da doença de Alzheimer. Como dificuldades de locomoção. O paciente só caminha com ajuda ou em cadeiras de roda. Com a evolução da doença, acaba restrito ao leito ou em cadeiras de conforto. É a fase que precisamos de cadeiras de roda, cadeiras de banho e outros aparatos para ajudar na locomoção e na manipulação do paciente. Hoje, existem alguns elevadores, aparatos para tirar o paciente da cama e colocar na cadeira de roda e vice-versa. Principalmente quando o paciente tem bastante peso, quando ele é obeso. Uma outra dificuldade importante são as dificuldades de alimentar sozinho. O paciente só se alimenta com a ajuda do cuidador. A falta de coordenação, a recusa em comer sozinho, são dificuldades que vão aparecendo nesta fase. Também o paciente tem uma dificuldade muito grande de deglutir. É comum e nessas fases a gente já começa a notar os engasgos. Principalmente com água e outros alimentos muito líquidos, como leite, por exemplo. E também alimentos sólidos e secos. Com o tempo, com o passar do tempo, com a evolução da doença, até alimentos pastosos, o paciente não consegue mais deglutir. Uma dificuldade que vemos também é que o paciente coloca o alimento na boca e esquece que colocou. Ele não mastiga e não engole. Essas dificuldades de deglutição acabam levando a desidratação, desnutrição e pneumonia aspirativas. O problema só se resolve com a gastrostomia. Nós teremos um vídeo só para falar de gastrostomia. E é uma resistência muito grande que nós encontramos junto da família. Mas quando a gastrostomia é bem indicada, o paciente deixa de se desidratar, ele é melhor nutrido e as pneumonias aspirativas acabam ou diminuem muito. Uma outra dificuldade é a dificuldade de comunicação. A fala vai se tornando cada vez mais monossilábica, incompreensível. E os gemidos aumentam. Também dificuldade para reconhecer objetos. Mesmo os mais comuns, os mais habituais. Por exemplo, ele pega um garfo, uma colher, um lenço e não sabe o que é e nem sabe para que serve. Nesse segundo quadro, segue as dificuldades e os problemas que encontramos no paciente com doença de Alzheimer na fase avançada. Como a dificuldade para reconhecer pessoas, mesmo aquela pessoa querida, a pessoa do seu convívio. Por exemplo, o esposo ou a esposa, ou uma filha, ou um filho que cuida. Muitas vezes o reconhecimento se dá pelo olhar. O paciente olha com aquele olhar mais carinhoso para a sua pessoa querida. Um outro é a confusão mental. Ela aumenta muito. O paciente não tem conexão mais com a realidade. Quando ele expressa alguma coisa, é muito fragmentada e desconexa. Um outro problema comum nessa fase é as incontinências. Inicialmente, a urinária e depois a fecal. Mas na fase final, na fase avançada da doença, o paciente geralmente tem as duas incontinências. E o uso de fraldas descartáveis é obrigatório. Também a fase do aparecimento das úlceras de pressão. As temidas, famosas escadas. Nós vamos dedicar dois vídeos só para falar desse problema. Também a fase avançada da doença é a fase das infecções recorrentes. A infecção urinária é muito comum nas mulheres. Mas as infecções mais prevalentes são as pneumonia. Na grande maioria das vezes, os pacientes com doença de Alzheimer morrem de pneumonia. Também é a fase da rigidez muscular. Se não cuidar bem, se não fazer fisioterapia, o paciente acaba assumindo a posição fetal. A fase avançada da doença, principalmente na fase final, o que nós observamos é o mutismo. O paciente já não fala mais nada. Quando muito, ele emite algum gemido, expressando algum desconforto. Com esse, nós encerramos essa série de três vídeos que falamos das fases da evolução da doença de Alzheimer. Os sintomas, como eles se manifestam. Em outros vídeos, nós vamos falar de como lidar, como enfrentar cada uma dessas dificuldades, dessas situações. Sigam, aguardem, divulguem o nosso trabalho. Vamos ajudar o paciente. Vamos ajudar o cuidador familiar. Vamos ajudar toda a família a entender melhor a doença de Alzheimer. E aí Obrigado.